Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. As ameaças à Venezuela do presidente Maduro no encontro Bolsonaro-Trump provocaram reação imediata em Caracas. Em nota oficial, o governo bolivariano expressou seu contundente rechaço às perigosas declarações dos presidentes americanos e brasileiros. O chanceler Jorge Areasa acrescentou por tweet que é grotesco ver a dois chefes de estado com cardeais responsabilidades internacionais fazerem apologia da guerra, em flagrante violação da Carta das Nações Unidas. O diário 2001 venezuelano publicou que as sanções agora são em português, além do inglês. O Última Notícias, também de Caracas, deu em manchete que a Rússia diverte os Estados Unidos a não intervir. Sobre a Previdência dos Militares, o projeto estabelece que a alíquota de contribuição vai ter aumento escalonado dos atuais 7,5% para 8,5% em 2020, 9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. A proposta prevê ainda que pensionistas, alunos de escolas de formação, cabos e soldados que atualmente não contribuem, passem a contribuir com 10,5%. O tempo mínimo de atividade também vai aumentar de 30 para 35 anos e a idade limite para a transferência para a reserva aumentará de acordo com a patente. No caso dos generais do Exército, subirá de 66 para 70 anos. A economia com as mudanças previdenciárias para os militares vai passar dos 97 bilhões de reais nos próximos 10 anos. No entanto, como os salários deles estavam defasados, uma reestruturação na carreira também foi encaminhada, gerando um custo de mais de 86 bilhões. Com isso, a economia líquida será de 10,5 bilhões de reais até 2029 e de cerca de 33 bilhões de reais em 2039. O culto ecumênico em homenagem às vítimas vai começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã, na quadra da escola. Depois do encerramento dessa celebração, professores, funcionários, estudantes e familiares vão dar um abraço simbólico coletivo em volta do prédio. E as investigações sobre o massacre avançam, Marcelo. Como noticiamos, ontem pela manhã, um adolescente de 17 anos foi apreendido pela polícia. Ele é acusado de ajudar a planejar o ataque. Ele já está em uma unidade da Fundação Casa e vai cumprir 45 dias de internação provisória. Ontem à tarde, a Polícia Civil e o Ministério Público falaram com os jornalistas. O delegado responsável pelo caso disse que o jovem foi um dos mentores do crime. Segundo o Ministério Público, o adolescente foi apreendido depois das provas apresentadas pela polícia. Conteúdos que estavam no celular e no tablet dele indicam a participação no planejamento deste ataque que teria começado em outubro do ano passado. Mais detalhes sobre as provas não foram revelados porque o caso está sob segredo de justiça. O massacre na escola estadual Raul Brasil deixou 10 mortos, incluindo os dois atiradores que se suicidaram dentro da escola. 11 alunos ficaram feridos, 8 já tiveram alta e 3 ainda seguem internados, mas com o quadro estável. Música 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 Música